Pessoal, o assunto ainda é paralisação do Campeonato Paulista e a não paralisação da Copa do Brasil e de outros campeonatos que acontecem no país. Nós sabemos que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia e põe pior nisso. O número de infectados já passou de 12 milhões. O número de óbitos já passou de 314 mil. Há uma previsão trágica que a gente chegue a 500 mil mortos lá pelo mês de julho e por aí. O que é uma tragédia completa. E fica o futebol fustigando para tentar voltar a jogar aqui o Campeonato Paulista, que estaria interrompido até o dia 11 de abril, que houve uma prorrogação das medidas restritivas aqui no estado de São Paulo. A federação se reuniu com 16 clubes, podem tomar algumas providências, estão encaminhando para o Ministério Público, criando uma espécie de bolhas. Cada clube criaria no seu centro de treinamento, num hotel, bolhas, para que os jogadores só saíssem de lá para os jogos. Ou se alguém tiver que sair desses recintos, teriam que ser testados da saída e na volta. Olha, isso tudo não resolve. Porque esse estudo recente agora, divulgado pela USP, mostra números assustadores aqui do futebol paulista. A incidência de Covid-19, diz o estudo, no futebol paulista, supera as mais altas do mundo. Se comparar o Brasil com o Campeonato Paulista, com a Bom de Liga, o Campeonato do Catar, a gente vai ver que os números aqui são muito superiores. Os números são tão assustadores do futebol, 501 pessoas foram testadas positivamente, que esse índice, que aparece de 11,7%, é um índice equivalente ao de profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Mas o que me deixa mais indignado foi que eles tentam, de todas as maneiras, jogar e entrar em campo para jogar futebol. A ida daqueles jogos lá para a Volta Redonda foram assintes, assintes completas. Mas vamos dizer que o pessoal do campo paulista, da federação e os clubes, tem até um pouco de razão tentando endurecer os protocolos, as normas. Não acredito. Não acredito. Estão endurecendo as normas, mas são normas de protocolo que não estão dando certo. A prova está aí, esse estudo da USP, divulgado hoje. Mas o que mais entristece não é o Campeonato Paulista. É a atuação da CBF, mantendo a Copa do Brasil, que é uma coisa muito mais desastrosa ainda. Se você está no estado de São Paulo, onde você pode criar essas bolhas, dá a impressão que não tem uma NBA, bolha da NBA aqui, que não se compara nada à bolha que foi criada pela NBA, onde todas as equipes ficaram no mesmo lugar. É completamente diferente. Mas vamos dizer que pudesse haver um controle maior do que está acontecendo. Que o número de infectados fosse menor. Mas continuaria o futebol proporcionando a infecção de muita gente. Mas a Copa do Brasil, que faz os times atravessarem o país de ponta a ponta, pega um avião, pega outro avião, pega um ônibus, pega outro ônibus, fica em hotel, sai do hotel, pega um ônibus, na porta do hotel, vai para o estádio, do estádio volta, é inacreditável. Aquela história do Marília, que teve que ir para Varginha, depois Cariacica, é o flagrante perfeito do que está acontecendo de vergonha no futebol brasileiro. Portanto, gente, depois desses números aqui, divulgados pela pesquisa da USP, está aqui, na Universidade de São Paulo, que revela que a incidência, vou repetir, de infecção pelo novo coronavírus, entre os atletas da Federação Paulista de Futebol, durante a temporada de 2020, foi de 11,7%, um índice equivalente ao de profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Agora, tem um dado aqui que é muito interessante, que mostra por que não vai resolver. Por que não vai resolver. Futebol tem que parar. Nós estamos com essa pandemia. Quando vai acabar? Não basta aquele pessoal inundando as praias, fazendo festas clandestinas, baladas clandestinas. Por que o futebol não adere a isso durante um tempo? Insiste em querer jogar, dizendo que a bala é a economia versus pandemia. Economia versus pandemia. Mas o importante é a vida. Temos que preservar a vida. Sem vida não há economia, minha gente. O doutor Gualano, que é da FAPESB, bolsista, coloca um assunto muito interessante aqui. Tudo isso que está sendo feito no futebol aqui no Brasil, funcionaria se fosse aplicado na Dinamarca ou na Alemanha. Conta-se muito com o bom senso dos atletas, que são orientados a ir do centro de treinamento para casa e a manter o distanciamento social e as medidas não farmacológicas de proteção na hora de descanso. Mas aqui no Brasil, uma boa parcela não segue essas regras e não sofre qualquer tipo de punição. Bom, vinde o caso do nosso glorioso centroavante, o Gabigol, lá no Cassino. Além disso, viaja-se muito para disputar as partidas. Aí é um exemplo que cabe muito para a Copa do Brasil. Os times menores vão de ônibus, comem em restaurantes no meio do caminho e ficam provavelmente mais expostos que os jogadores de elite. Aí que mora o perigo, essa frase que resume qual o problema maior. A desigualdade, gente. Nossa desigualdade social permeia também o futebol. Ok? Então, falando em cima dessa pesquisa, a declaração do doutor Gualano, que também reflete, que mostra mais uma vez, que a desigualdade social que existe no país também se reflete no futebol. Que quem sofre mais que com isso são os jogadores de times menores que têm que viajar em condições precárias de ônibus. Vou citar de novo o caso do Marília, que viajou 600 quilômetros para cá, voltou 800 quilômetros para lá. Gente, o futebol tem que parar. O futebol tem que ficar parado. O futebol paulista tem que ficar quieto. Tem que ficar parado. E a Copa do Brasil, insisto, é uma das maiores vergonhas que eu já vi em meus cinquenta e tantos anos lidando com o futebol brasileiro. A CBF é incompetente e está sendo assassina. Irresponsável por vários óbitos e gente infectada nesse país. A CBF está sendo assassina. E tenho dito.